Olá, eu sou Melissa Doranjo. E eu sou Miranda Lebrão. Churicantas labanadas. E nós fomos convertidas por Cher. Então, Miranda Lebrão, diga para as pessoas de casa o que você está fazendo de novo no meu canal. Você está no seu canal? Tá, tá, amiga. Acorda. Eu não ganhei nada dessa vez, amiga. Você já ganhou bastante coisa da última vez. Pois é. Esse é um convite de Miranda Lebrão para Melissa Doranjo, para falar no canal de Melissa Doranjo. Alguém já te convidou para falar no seu próprio canal? Já, porque tem maluco para tudo nessa vez. Eu achei que era a primeira vez. Já a Isis, James Preston, se convidou também para falar sobre moda. Um beijo para ela. Acho que foi só isso mesmo. O resto eu convidei. Mas você está sempre convidado para fazer o que você quiser. Para fazer receita de bolo, gravar sex tape. No dos and all. Mas hoje nós vamos falar de... Conversão. A necessidade de terapia da conversão. Terapia da conversão, que é uma tragédia porque as pessoas acham que isso funciona e na verdade isso não funciona. E é muito mais grave do que apenas não funcionar. E o mote para este vídeo é... Aconteceu comigo. Você falou isso com a minha palma. Não, os quadros é tipo... E aconteceu comigo. Ano passado saiu o Boy Erased. Olha o inglês. Boy Erased. Boy Erased. E foi muito interessante o lançamento desse filme no Brasil porque ele não foi lançado no Brasil. Esse não lançamento do filme no Brasil. Esse é o grande X da questão em volta desse filme. Por quê? É um filme que fala justamente a história de um americano que passou pela terapia de conversão cristã. De uma família cristã. X. E quando o filme veio ao Brasil, ele não chegou. Então ele não foi permitido a divulgação e ele não teve nas salas de cinema. E muita gente disse depois que não tinha sido censura. Mas é que o filme era muito ruim. Que não tinha dado um bom lucro, um bom retorno para as salas. É. Mas assim, a gente sempre tem um cinema alternativo que pega um filme desses. Deixa eu colocar essa ali em Botafogo. Os bichas vão assistir em Botafogo. Para você que mora no Rio sabe que em Botafogo, Botafogo é merda que as pessoas vão assistir porque é cult. E aí a gente ficou se questionando muito o quão era censura velada. Quando você diz que não é um problema real, do tema. É só porque não vende. E o quanto é só o capitalismo mesmo. Eu sempre duvido do capitalismo, mas o capitalismo nunca anda sozinho. Ele sempre anda de mão dada com a crueldade e a censura. E essa é uma pauta importante para mim. Eu tornei essa pauta pública quando eu consegui elaborar sobre a experiência que eu tive em relação a essa terapia de conversão cristã. Quando eu falo terapia de conversão cristã é a terapia de conversão da homossexualidade. O que consiste basicamente no quê? Você é uma pessoa LGBT, a sua família acha que isso é um problema de desvio de caráter, de desvio moral, de religião qualquer. E aí ela decide por A mais B te enviar para pessoas tratarem essa sua questão, esse seu desvio, para que você se torne portanto heterossexual. E isso é muito comum em espaços religiosos cristãos, onde as pessoas mandam para acampamentos ou para psicólogos, onde você tem todo um trabalho baseado nisso. E o mais interessante é que não é uma conversão nem sempre da homossexualidade para a heterossexualidade. Existe uma pregação e um entendimento da parte disso que você pode não vir a se tornar heterossexual. No entanto, você consegue deixar de ser homossexual. Faz sentido para você? Você vira um assexual forçado, que é aquela famosa coisa do universo cristão fantasioso que nós temos, essa coisa bem positiva sobre o direito do corpo, direito do prazer, que é ame o pecador, não ame o pecado, não é isso? É, é uma das frases básicas do... Que você pode ser tudo o que você quiser, mas que você não faça nada e portanto não seja feliz. É, eu compartilhei essa história de uma forma bem resumida no Facebook e eu recebi muito feedback de um grupo aqui no Rio de Janeiro que eu achei muito interessante. Pelo menos umas 15 pessoas do nosso meio, entre drag queens, DJs, produtores de festas, vieram dizer que passaram por situações semelhantes ou até mais agudas em relação a isso. Fora outras pessoas que eu não conheço e que também vieram dizer que também passaram por situações semelhantes. Isso me chamou muita atenção, porque a gente veio de um momento da terapia de conversão pela psicologia, em que havia aquela sessão da cura gay e logo se desfez essa ideia. No entanto, a terapia de conversão através da igreja, ela tem existido nos últimos anos e ela não tem sofrido esse corte, esse embarramento, assim como teve a partir da situação com a psicologia. Porque não existe um conselho nacional de psicologia que afete nesse caráter. O CNP, o CRP não pode, ou quer dizer, poder pode, mas enfim, tem uma série de dificuldades legais e discursivas para entrar nesses lugares e poder dizer que isso que estão fazendo é mau emprego da psicologia. Poder alegar isso também é uma coisa complicada. Eu não sei da que ponto isso pode acontecer, porque da minha experiência, e eu vou tentar resumir ela, esse grupo de pessoas que se auto-intitulam pastores, psicólogos, mestres, parece muito uma galera que deve andar com a Damares. Porque é uma galera auto-intitulada e que esses títulos não são averiguados, porque a maioria dessas pessoas que estão nesses ambientes são jovens, ou são pessoas até mais velhas, mas que estão em situação de vulnerabilidade, emocionalmente muito vulneráveis. Então, se a pessoa diz para você que ela é um psicólogo tratando disso, é difícil que você vai, de fato, tentar... pedir o cartão do conselho de psicologia. Para poder dar uma pesquisada. Mas a grande maioria dessas pessoas, elas se apresentam como teólogos, pastores, psicólogos, terapeutas, e empregam diversas técnicas que são muito conhecidas para as pessoas que já têm algum tipo de mínimo conhecimento de como funcionam igrejas pentecostais e neopentecostais. E durante um tempo, essas pessoas vão empregando isso para tentar fazer com que esse jovem, da minha experiência, num grupo de 50 pessoas, a sua grande maioria de jovens gays, que tentem cercear a sua existência através de um discurso que ele é muito, 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 muito cruel. Eu estou bem com a ele assim hoje para tentar disfarçar... A dor da água. A crueldade que se usa nesses discursos para fazer com que tudo que você sinta seja, de fato, negado por você mesmo. Então, eu percebi que é um movimento, é uma prática para tentar desfazer completamente a identidade dessa pessoa. Eu, quando passei por isso, tinha 16, 17 anos no máximo. E aí eu tento lembrar hoje o como é você ter 16 anos. Que é difícil para a gente depois lembrar, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu tive uma adolescência muito boa, muito produtiva para mim, foi muito importante. E ainda assim eu tenho dificuldade de lembrar como eu pensava na época. A gente sabe o que passou, mas é difícil pensar com a mesma cabeça. E tentar imaginar como essa pessoa passa a enxergar a si mesma depois que ela vê, que ela presencia todo um aparato criado para dizer que ela não é boa o suficiente. Que o jeito que ela existe não é correto e que ela não deveria, que é isso que essas terapias falam, você não deveria estar aqui. Por isso que a gente precisa te refazer. Muito estranho. É tão surreal tentar refazer essas falas, né? É isso, é uma desconstrução das suas identidades. E são identidades muito fortes, né? Mas sempre, não só com o seu desejo, mas com a sua posição no mundo. E também com a sua identidade religiosa, porque cai muito nisso. Você não pode ocupar esses dois espaços no mundo. O Murilo, do Muro Pequeno, que é uma bicha cristã e milita nesse espaço, deu uma palestra na minha aula, eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, explicando por que é de tanto interesse dos espaços religiosos o controle da sexualidade das pessoas. que não é por uma questão moral, é por uma questão de poder. Porque quando você influencia até o que a pessoa faz em casa, dentro de um quarto, sem testemunhas, no mais íntimo que as pessoas podem fazer, que é o sexo, quando isso acontece, ela te controlou por completo. Então, assim, esse mecanismo de poder, ele está diretamente ligado à governabilidade. não só dos nossos corpos, mas a governabilidade do Estado. Um Estado que faz com que você tenha medo até de trepar, em que te desconstrói, até naquilo que te satisfaz, é o mesmo Estado que arrumou uma sequência de violências nos blocos do Carnaval do Rio de Janeiro desse ano. O pessoal do Rio de Janeiro falou que a polícia militar estava com o objetivo de impedir os foliões dos blocos, independente de existir, interromper vários blocos onde eu estava, inclusive. São políticas muito parecidas, não são a mesma coisa, mas são violências muito próximas para impedir que você tenha qualquer felicidade que não seja permitida pelo Estado autorizado por ele. Porque você fica tão submisso que você obedece a qualquer coisa. A pessoa te invade onde você deveria estar mais livre. E aí, quando ela faz isso, ela pode fazer qualquer coisa. E a base desse aparato de terapia, de conversão, é a culpa, é fazer com que o indivíduo se sinta culpado. Ele é culpado pelas menores coisas que estejam ligadas à identidade dessa pessoa. Muitas das pessoas que hoje, repassando essa experiência, eu consigo lembrar que muitas daquelas pessoas que estavam lá, elas, inclusive, nem de fato tinham iniciado a vida sexual, por exemplo. Então, era uma culpa ligada, não é nem apenas a trepada de ninguém, mas era da intenção do seu desejo, era a intenção, era a inclinação do seu desejo, do seu afeto. E isso é muito feríneo. Quando você ensina que o jeito que o seu coração sente, ele é muito errado. E não é válido. E ele não deve existir. E traz sofrimento. E é isso. Porque é um sofrimento que tem uma desculpa de que vai te livrar de um sofrimento. Porque você está naquela culpa. E aí, como é que você se livra dessa culpa? Não sentindo mais. Porque eles culpabilizam por uma coisa. E a solução é não ter mais a razão para sentir culpa. E você não tem mais a razão para sentir culpa a partir do momento que você não executa mais. E isso é muito perigoso quando a gente fala do estado onde nós estamos. O estado do Rio de Janeiro é um estado governado por um juiz de um partido social cristão, com um prefeito que é ex-bispo da Igreja Universal, com um presidente que tem todas as pautas extremamente conservadoras. E que vai, a partir de agora, autorizar, se já não era muito autorizado completamente, esse discurso onde outras instituições não entram. porque as instituições de interesse público, do Ministério Público, o Conselho de Psicologia, têm uma enorme dificuldade de entrar nesses espaços religiosos, porque tem aquela discussão, toda a discussão da legalidade ou a ilegalidade da homofobia, é baseada nesse discurso de que vão ofender o direito da fé. E isso é dito sem nenhum problema. Tipo, a minha fé me autoriza a discriminar e matar você. Então, essa discussão, que a gente fez vários debates sobre a criminalização ou não da homofobia, aconteceram em diversas formas, mas um desses debates era isso, em como que essa ilegalidade da homofobia é um golpe contra esse mecanismo. Tem várias questões, a gente pode discutir várias coisas, mas uma delas é isso. Essa criminalização da homofobia é uma das ferramentas que podem fazer com que as pessoas entrem nesses espaços e digam, você não pode fazer isso. Essa é uma das coisas que eu vim pensando, em como que a gente tem um Estado que autoriza qualquer coisa que você faça nesse meio tempo, um juizado, um magistério, que fica num jogo de poderes de onde ser um magistrado e onde ser parte desse governo. Acho que tem muito dessas forças entrando em conflito. E no meio disso, a gente, que é a minoria de poder absoluta. E quando a gente pensa em a gente, não é a gente só nos dois, é pensar que existem muitas pessoas muito mais pobres em lugares muito mais distantes, onde não existe qualquer instituição, elemento, pessoa para apenas avisar que isso é errado e não pode acontecer. Estamos falando, você passou por isso aonde? Em que espaço físico? A minha história aconteceu em Londrina, no interior do Paraná. O Paraná é todo um grande interior, né? Londrina não é nem uma cidade tão pequena assim. Londrina é uma das maiores cidades. O que aconteceu comigo foi, eu estava em Londrina por um outro motivo e aí a família enviou para essa série de palestras que iam acontecer e ao longo de uma semana eu tive manhã, tarde e noite, sete dias, manhã, tarde e noite, ouvindo esses discursos em Londrina, que é uma cidade pequena e eu estava tentando essa semana descobrir se eu poderia ou não falar de fato algumas coisas que aconteciam lá, enfim, por questões, queria dizer isso, por questões legais, meus advogados me aconselharam, mas o acampamento que eu participei foi produzido por uma instituição internacional que se chama Êxodos e o Êxodos é uma fundação canadense e eles têm braços em diversos lugares. O Êxodos Brasil hoje, eles se fecharam em si por conta, acho que de todas essas discussões que foram acontecendo, se tornaram quase que um grupo voltado só para dentro, então eu não sei mais como funciona a estuda deles no Brasil, mas basicamente eles serviam como, eles não produziam esses eventos. São todos no site, né? Pois é, eles, hoje em dia você não consegue acessar o site do Êxodos Brasil, o site existe, o material continua existindo, se você colocar Êxodos Brasil, terapia de blá blá blá, vai aparecer o link, porém você não vai conseguir acessar porque ele te pede uma senha e um login que você não consegue fazer, a não ser que você já tenha esse login e essa senha. Que provavelmente é feito em um lugar físico, então são métodos muito falcatrua de burlar o controle da sociedade de modo geral. sem abrir mão da capacidade de continuar fazendo essas atividades que eles faziam. Em 2000 e blá, quando isso aconteceu, e eu não sei, talvez eu acredite, pelo que eu já dei uma olhada no Êxodos Internacional, eles continuam se declarando uma instituição a... a política? Não, existe uma palavra... a denominacional, então eles não estão ligados a nenhuma denominação cristã específica, o que eles fazem é preparar equipes de igrejas que tenham interesse em produzir esse tipo de... A terceirização do material. Exatamente. Então, olha como é... olha como funciona muito bem. É perverso, né? Porque eles não fazem nada. Eu te ensino a fazer e você vai aplicar isso, mas eu mesmo não faço nada. Então, uma instituição internacional com uma série de psicólogos, terapeutas, teólogos envolvidos, que não fazem nada, a não ser ensinar como fazer essa terapia. Que é isso, né? Eu não mato pessoas, eu ensino formas terribles de torturá-las. Logo, não estou cometendo nenhum crime. É meio que por isso, né? É meio que por esse negócio. E eu tenho notícias de lugares no Paraná, em Goiânia, na cidade de Goiânia, em outros lugares, pessoas que vieram através da postagem para compartilhar a história, dizendo que essas reuniões e que esses congressos, o congresso é uma palavra que eu acho que recentemente eu vi muito ligado a esses eventos. Fazem congressos para jovens e que em sua grande maioria são rapazes gays. Existe um número de lésbicas, mas você se repara que são sempre em menor número. Não tive notícias de pessoas transexuais nos eventos do Êxodos, mas eu estou muito especialista em coisas de crente. Porque existe um movimento... Já tá lá. Obrigado. Existe um movimento do G12 que começou no Brasil nessa onda neopentecostal em 2000, 2000, 2000 e... Cassetadinhas. Que eles trabalham com equipes de grupos de 12 pessoas dentro das igrejas. É um mecanismo que funciona dentro de determinadas instituições neopentecostais. E eles têm alguns tipos de conferências muito específicas. Dentro delas existe uma conferência chamada Encontro com Deus, que é uma conferência voltada para cristãos em geral, cristãos neopentecostais. Mas dentro dessa conferência existe um incentivo a reconhecer o pecado e suas práticas pecaminosas. A Bíblia cristã ela condena uma série de coisas, mas a homossexualidade, que é um dos fatores comentados em alguns momentos dos livros, ele é sempre o primeiro a ser lembrado e um dos poucos a ser lembrado. Então, mesmo dentro dessa conferência, que não é especificamente voltada para a conversão sexual, existe essa vertente para convencer as pessoas. e vocês podem procurar YouTube, Facebook, existem vídeos de várias pessoas que são meninos, meninas, de cabelos longos, mais afeminados, passando pelo processo de libertação e aí você vê vídeos das pessoas cortando o cabelo enquanto são cantadas músicas e orações. Um terror, um apagamento completo dessa identidade. Quando a gente assiste isso e você pensa, bom, se isso fosse praticado por um grupo de psicólogos, a gente saberia aonde recorrer. No entanto, a maioria desses encontros são praticados por líderes religiosos, que em sua grande maioria são formados por instituições próprias. Então, são pessoas que têm algum tipo de aval ou algum tipo até, não vou dizer de aval, mas algum tipo de formação, mas que é uma formação autoproclamada. e ela não é regida por nenhum órgão? Ela só existe e ganha notoriedade porque não interessa ninguém questionar. É isso. Claro. Por que eu vou gastar meu tempo, meu dinheiro, quando eu tenho essas pessoas que vão colaborar com o meu discurso de regente? Isso é de extremo perigo. E aí, eu te pergunto, mas Miranda ou Miranda, o que a gente pode fazer? Essa é a grande questão. A gente está aqui falando, fazendo essa denúncia, mas assim, o que você acha que as pessoas podem fazer? As pessoas que tiverem noção disso, o que a gente pode fazer além de denunciar e qual se aconselha para pessoas que passaram por isso e que agora tem que lutar contra toda essa reprogramação? Eu sou professor de português e me faltam palavras. Porque eu não sei nem o que dizer. A pessoa foi reprogramada e ela tem que desfazer isso porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu não fui criado num lar cristão, nada disso. E eu tive uma série de dificuldades, como todas as pessoas têm, para passar por um processo, porque eu sou um pouco mais velho do que, provavelmente, quando vocês estão lendo os vídeos, de choco, vai tomar no cu. Deixou-se. Eu tenho 33 anos recém-completos e na minha época eu não tinha essa facilidade na internet, eu não tinha um grupo onde eu pudesse me reconhecer e teve uma série de dificuldades, e teve uma série de desconstruções para entender o poder de uma bicha feminada, enfim. Eu tive meus próprios processos e eu não tive isso. Eu tive um pai muito abusivo, mas além disso, eu não tive uma instituição gigantesca que me doutrinasse dessa forma. Para mim, eu tive algumas dificuldades. Essas pessoas devem ter muito mais dificuldades. Então, assim, como alguém que leu e passou e está em contato com outras pessoas, eu acho que é importante a gente dizer, tá, isso existe, isso é uma merda, o que a gente, no nosso pouco, médio ou grande poder, pode fazer pelo bem-estar dos nossos? Porque eu acho que não só denunciar, a gente tem que pensar em estratégias e táticas. TACAR FOGO é uma estratégia? É uma tática? O que você colheu por aí? A primeira coisa que eu acho muito importante para quem teve contato com situações dessas é torne a sua história pública. É muito importante que essas histórias sejam públicas. Eu entendo que talvez ela demore um tempo, ela demande um tempo para você conseguir processar e você entender até que ponto essa história deva ser pública. Eu não incentivo as pessoas a fazer da internet seus divãs de terapia, mas em alguma medida torne a sua história pública, torne a sua experiência partilhável com outras pessoas e a gente pode usar as redes sociais de diversas formas para isso. Não é fácil, é bom dizer que isso que a gente está pedindo, a gente sabe que não é fácil. A minha história aconteceu em 2004. eu consegui de fato elaborar tudo isso e chegar a um ponto de compartilhar isso com as pessoas no começo do ano. 15 anos passaram, né? Demanda um tempo e demanda um conhecimento de saber até onde você quer compartilhar com as pessoas, até onde, até mesmo o que ficou depois dessa história, você se sente confortável de dividir. mas eu acho que vale a pena o esforço da divisão, vale a pena o esforço de trazer essa história pública. Fazendo isso, eu consegui conversar com várias outras pessoas que também passaram por isso e o fato de você ter alguém para dividir e dizer eu entendo o que você está passando alivia tanto essa carga dessa história tão macabra que permite que a gente consiga, por exemplo, me permite hoje estar aqui conversando com você de uma forma muito tranquila sobre isso. Então, dividir é levar público é conseguir falar com outras pessoas, mas é também aceitar a própria história e aprender que a gente pode... Que a gente não é essa história. Que a gente não é isso. Todo trauma que a gente passa na vida toda não define a gente. São as coisas principais que todo mundo fala. Você não é isso que te aconteceu. Você não é essa violência, você não é essa tristeza, você tem todo o direito de ficar triste e lamentar a violência. Você não é isso, você não é essa pessoa, você é a pessoa que sobreviveu a isso. Você também não é a sua doença, você não é a sua depressão, você não é a sua ansiedade, você é várias coisas. Você é isso e a pessoa que lida com isso. Então, acho que quando a gente divide, a gente entende que nós somos isso, aquela pessoa também é, mas olha quanta coisa mais a gente tem, quantas outras histórias, o quanto a gente sobreviveu, o quanto a gente produziu para poder chegar aqui. Outra coisa que é muito importante é se chegar ao seu conhecimento, qualquer situação semelhante a essa, como você pode, sei lá, acompanhar, pressão do congresso, você conhece uma igreja, tem um primo que vai participar disso. Você é da igreja, porque existem pessoas que são da igreja e não compactuam com isso. acho que isso também é uma responsabilidade muito grande das pessoas que estão na igreja observarem isso e não deixarem passar, porque eu acredito que nem todo religioso vem ter que gostar e compartilha disso. Acho que existem pessoas que não compartilham e é muita coragem você, não precisa ser você a fazer denúncia, avisar alguém. E pesquisar essas pessoas, saber quem são essas pessoas que incentivam, que divulgam e que levam a sua ideia de antes e pesquisá-las. Por exemplo, existe um psicólogo que está fazendo isso, você tem como, através do registro dessa pessoa, tomar atitudes legais e de denúncia que acarretem um ônus para que ela seja responsabilizada por isso. Que é algo prático que a gente vai fazer. Que seja possível de fazer. Que é possível de fazer dentro da legalidade estranha que a gente vive, do estado de exceção bizarro que nós estamos, mas ainda assim é algo que a gente possa fazer em vez de só observar, é importante que a gente sinta que a gente está fazendo alguma coisa. E além disso, saber que nós temos conhecidos, parentes, amigos, colegas, enfim, pessoas que podem passar por essa situação. E a atenção a essas pessoas talvez seja mais efetiva do que alguma denúncia. de você talvez tenha um conhecido que seja um adolescente, um pré-adolescente que possa passar por isso, de você ser essa pessoa que vai dizer para ele você está bem, está tudo bem com você. A gente também fala isso para um adolescente, mas assim, a sua existência não precisa ser modificada por isso. Olha essas outras pessoas aqui, olha essas outras exemplos que vocês estão vendo. Olha essa drag queen. Olha essa drag queen com mestre de educação, três diplomas, funcionária pública. E um rio card carregado de 5. Carregado de 5. Eu carreguei hoje. Tá? Só para você. Eu acordei e a menina está dormindo ali. É muito bom lembrar do maior conselho de todos. Fogo nos fascistas. Está na hora da gente literalmente tacar fogo nos fascistas. Enquanto ficarmos como minoria só trabalhando esse vídeo vai ser uma loucura. Eu vou ser presa. Só trabalhando na legalidade das coisas. Se não você, não você não é, eu estou tranquilo. Você não disse nada do que dizer. Enquanto a gente estiver só trabalhando na legalidade das coisas, num mundo onde a lei não trabalha para a gente, a nossa obrigação é descumpri-la. Pense em todas as pessoas que lutaram contra os regimes de exclusão que eram legalizados. Se alguém me legaliza um processo de terapia de conversão, eu não vou ficar dependendo da lei ou não. Eu vou fazer alguma coisa. se amanhã passa um projeto desse e eu descobrir que o consultório de fulana de tal, sei lá, Maria Raposa, está fazendo esse tipo de coisa, é para tacar fogo no carro dela. Com ela dentro não depende do quanto você quer ir preso e responder pela sua moral. mas é para a gente fazer alguma coisa. Passou a hora, passou o tempo da gente ficar esperando e sendo sempre as pessoas melhores e superiores enquanto nós estamos morrendo espiritualmente, individualmente e fisicamente. Nós estamos destruindo nosso coração, nossa alma, nosso corpo. Eu queria não estar falando isso nesse vídeo. Eu queria estar dizendo que a gente vai trabalhar só pela legalidade e que isso vai ser ótimo, mas às vezes a gente precisa quebrar a porta da casa do lado e tirar o menino gay que está apanhando lá de dentro porque a polícia não vai fazer nada e a gente vai ter que encarar isso como um ato. Às vezes a gente vai ter que entrar nessa igreja que é do lado da nossa casa e tirar o menino de lá à força. Estou dando exemplos práticos, dizendo coisas que a gente infelizmente tem e pode acabar fazendo porque tudo isso que a gente está discutindo é lindo e é funcional e é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas quando as coisas estão tão desesperadoras que nos levam a ser tão desumanos quanto os outros é uma questão de sobrevivência. Então assim, eu sou a pessoa que já acha que tem que tacar fogo nos fascistas mesmo? Se você está escutando isso e você vira e fala cara, está me faltando coragem eu sou uma covarde mas eu estou aqui o quê? Só para incitar que nem o do Estado se produzir material? Você faça isso. Bom, era só isso que a gente tinha para dizer muito obrigada por ter coragem e pesquisar e todo o seu trabalho de vir aqui e por me escolher para falar isso eu me sinto muito lisonjeada por essa divisão essa confiança nesse canal flopado que tipo 10 pessoas vão assistir mas que você me aceite como parte desse processo muito, muito, muito importante eu fico muito, muito feliz eu vou deixar de reeditar a Miranda aqui para ela ser perseguida pelos líderes religiosos e não eu a gente vai sair a gente não vai sair porque a gente está muito bem sentada aqui vocês que vão sair até o próximo vídeo muito obrigada desculpa a voz gente, estou gripada não sei se apareceu durante o vídeo o sapato de Miranda que agora vai ser o assunto do pós-crédito você pode estar com cuidado entendeu? cheio de pedrinha que já está caindo está vendo ali o quebrado? estou foi a Leandra Leal Leandra Leal porque no curso dela que ela venceu ficou de olho no sapato da bicha Leandro você trabalha para a Globo seu cachê é bom mas está no seguro já já está no seguro? sabe o que está no seguro? minha língua